Meu coração Tenho um sonho antigo Ter sempre alguém comigo Pertinho de mim Compartilhar Meus segredos, meus medos Meus sonhos, desejos Tintim por tintim Nos momentos de solidão Ter alguém pra abraçar E me aquecer Fazer eterno fogo da paixão Ter coisas de amor Pra cantar, pra dizer E se amar você for crime Qual será a minha sentença? E se amar você for crime Qual será a minha pena? E por amar você ser crime Talvez eu viva pra sempre Fora da lei Mas não vou viver fugindo Eu me rendo, eu me entrego Fico presa em teu sorriso Presa em teu olhar sincero Deus é meu juiz E essa causa está diante dele Eu confesso, eu me escondi E como eu pude te enganar Eu confesso, não é crime Pois pra Deus nunca foi crime amar Seu coração é muito parecido Tudo a ver comigo Gosta de sonhar Mas pra você Sou sua melhor amiga E de outra maneira Não consegue me olhar E todo dia, toda hora Em todo lugar Tão confidentes são amigos Pra rir ou chorar E tanta gente Tanta gente Tanta gente Tanta gente Cansou de falar E lá no fundo Eu sabia Mas eu teme acreditar E se amar você for crime Qual será a minha sentença? E se amar você for crime Qual será a minha pena? E por amar você ser crime Talvez eu viva pra sempre Fora da lei Mas não vou viver fugindo Eu me reando Eu me entrego Fico presa em teu sorriso Presa em teu olhar sincero Deus é meu juiz E essa causa está diante dele Eu confesso, eu me escondi E como eu pude te enganar Eu confesso, não é crime Pois pra Deus nunca foi crime Ah, 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 ah Fora da lei, fora da lei Mas só vou viver fugindo Eu me rendo, eu me entrego Fico preso em teu sorriso Preso em teu olhar sincero Deus é meu juiz E essa causa está diante dele Eu confesso, eu me escondi E quando eu pude te enganar Eu confesso e não é crime Pois pra Deus nunca foi crime